bomba 7 não não é necessário Obrigado hein bom dia galera encheu o tanque do carro tá brincando não encheu o tanque não vai encher o tanque agora fi tem que vender minha casa o bagulho tá caro mesmo eu tenho 20 euros de gasolina eu botei aqui nas bombas mais baratas mesmo quase nem mexeu o ponteiro tô indo buscar a Karina meu 56 minutos para chegar até lá e aí mas tô perto vamos ver se ela pegou os livros hoje não deu uma música não ou canta para galera ouvir segura aí o papai botar o cinto em você canta para galera a música nova que você sabe não tem uma versão de cantar então eu quero cantar cuidado tá gravando como é que você tá gravando na galera assim eu quero que você que eu quero cantar sozinho sempre sem o papai ouvir sem a galera ver tá com vergonha tá bem só você então vai pode cantar galera não tá bem vou botar galera aqui vem escondido aqui quando tá gravando não para vai promete o pai é embora galera tá com vergonha de cantar vocês eu vou desligar então ó alto né não a galera tá desligada aí não tá aqui pode cantar Um abraço ao papai, eu vi, vai. Dá-me um abraço. Dá-me um beijinho. Dá-me um abraço. Dá-me um beijinho. Mais o quê? Dá-me um abraço. Dá-me um beijinho. Dá carinho. Você sabe o que eu faço? Mais o quê? Mais nada. Já tá? Mas o papai não entendeu nada. Só entender, dá-me um abraço, dá-me um beijinho. Mas o quê? A música é muito bonita. Você aprendeu hoje? Sim. Então vamos embora, então. Lá para o parque, então. Nossa, começou a chover, Karina. Tá chovendo, galera. Eu não sei se vai dar para nós ir no parque, né? O que vamos fazer? Não sei se vai dar para nós ir. Bora ver, né? Vamos até lá no parque e vamos ver, né? Se vai continuar chovendo ou não. Ixi, tá engrossando. Olha no vidro. Não sei se tá dando para vocês verem, galera. Chegamos perto do parque, galera. Tá... Olha o barulhinho da chuva caindo. O que dá para nós fazer é tentar ir lá dentro daquela casinha que está aí no parque e lanchar lá. Você pode começar o lanchinho lá e a gente espera um pouquinho. Depois se parar a chuva, você pode ir no balões. O que você acha? Não. Não dá para ir no balões assim. O balões está molhado. Você vai escorregar. Entendeu? Vai apanhar e ficar constipada. Entendeu? Não dá. Então por que? Vamos lá? Arriscar? Lanchar? Fecha o capô. Vem para nós escorrer até lá. Final... Não dá para o maloço, galera. Fogo. Nunca vi desse jeito, cara. Adoro no maloço. Tá molhado? Deixa o papai secar. Espera, espera, espera. Ah, tá muito ruim. Quer dizer, tá um bocadinho ruim. Não trouxe nada, né? Não. Sujo. Ainda bem que sujeira não solta. Pronto. Pode sentar. Pode. Bora. Bora. Segura, hein? O pai queria fazer uma cena bonita. Levei com o balanço da cabeça. Galera, só se liga. A Karina vai girar, hein? Até não, o outro no abismo. Bora. Não, não, olha. Acabou assim? Mais alto? Segura, hein? Vou soltar. Não. Vou soltar. Não. Vou soltar. Um, dois, três e... Sai de aqui. Eita, nois. Muito bom, filho. Muito bom. Eita. Ainda bem que a mamãe não tá tendo tempo pra assistir muitos vídeos. Começou a chover, galera. Bora, 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 bora. Bora, bora. Quer dizer, eu sou grande. Essa casinha. Ai, ai. Ai, ai. Ok, de boa aqui, hein? Não, não tem escorrega. Vamos lá, tô pinchada aqui, hein? Galera, vem aqui. Não, não, vai ser escorrega, não tô molhado. Olha como é que tá todo molhado lá embaixo. Aqui é bom que aqui tem até um negócio aqui pra gente vigiar, galera. Tá vendo quando vem os piratas. Sabia, Karina? Você fica em cima aqui só vigiando os piratas quando eles apontar. Aí você fica assim com a arma aqui, senhor. Quando aponta o pirata, ele... E eu vou lá fora pra ver se acabou de chover. Não acabou de não. Acabou de chover? Sim, mas... Tem certeza? Sim. Eu acho que não acabou de chover não, hein? Só um bocadinho ainda. Vem cá dentro. Eita, mas os meninos já foram embora. Claro que foi. Ninguém vai ficar na chuva, né? A gente tinha uns meninos ali no parque também. Foram embora, é óbvio que foram. Agora nós estamos aqui. Conta a musiquinha. Pra galera vir. Quero um abraço. Olha. Quero um beijinho. Olha. Vocês viram o cordão da Karina, galera? Só se diga aqui. Aí tem um cordão. Cordão de princesa. O quê? É um cordão de princesa, né? Cordão de princesa. Segurei. Tá bem. Vou dar um bocadinho. Deitar. Toma vergonha, menina. Você deita ali? Ah, não quero deitar não. Fica sentada mesmo. Fica então assim, sentada ali no chão. Eu não vou sentar no chão não. Eu tô sentada aqui em cima de boa. Vê o que é que eu sento no chão. Você tá ali? Você não tá não. Senta lá no chão. Já parou a chuva? O quê? Cadê tu? Por onde você subiu? Deixei de mostrar. O quê? Eu não vi isso aí. Ela saiu da casinha. Tem uma pontinha aqui. Vocês viram isso, né? Vem aqui, galera. Vai, galera. Tá vendo aqui. Vem tomar aqui dentro. Não, eu não consigo passar aí, tá doido. O papai tem que perder muito quilo pra poder conseguir passar aí. Aí tu vai. Quero até ver. Vamos por aqui pra nós ver, galera. O que essa menina vai fazer? Meu Deus do céu. É um mini de Akişan, velho. Não é isso? Então é aqui que você tá sujando as calças tudo, né? Não. Depois nós temos que gastar muito sabão pra lavar essas calças, né? Ah, pois é, bebê. Eu vou contar pra mamãe, né? Aham, o couro vai comer. Vem, consegue pegar o papai? Me pega. Ah, te pega? É tu que tem que me pegar, velho. O papai, vamos ver que pega. Também me pega o papai. Hoje eu posso... Não, é tu que tem que me pegar, menina. Oxe. Você. Não, é aqui em cima o pega-pega. Eita, perdi minha chave. Salvou o quê, ó? Ela corre muito, velho. Não tem que salvar. Não deu conta, não. A gente corre muito. Vamos lá pra cima de novo. Eu quero ir lá pra cima. Vou aproveitar hoje, porque hoje não tem ninguém. Entendeu? Hoje eu posso... Hoje eu posso brincar no parquinho. Vem, galera. Sobe. Cuidado com a água. Xixi, mano. Pode ir ficar aqui. Segura aqui, papai, câmera. Segura assim, tá gravando. O papai vai procurar aqui o dinheiro aqui. Mostra aqui pra galera, papai. Isso. Pode ficar um pouquinho mais longe assim. Isso. Não, não é tão longe assim, não. Você quer o quê? Pão com chouriço. Sim. Ixi, o papai não tem dinheiro aqui, não, filha. Não tem. Tem só moeda pequena. Pode ser moeda pequena. Pera, vamos comprar aí. Eu levanto lá 10 euros, vambora. Vai comprar. Porque um pão com chouriço só pagar no multibanco. Ela falou que quer comer pão com chouriço. Vambora. Não tem moeda aqui, não, filha. Essas moedas aqui não dá pra comprar, não. Vambora. Vamos lá. Vai. O papai vai ganhar. O papai vai ganhar. Ganhou. Ai, ai. Já tá, galera. Olha o tamanhozão do pão com chouriço. Porque seu menino é caramba. Pô, vou falar a ideia do saquinho pra você não sujar o carro tudo, né? Você sabe que esse pão esfarela tudo, né? O pão com chouriço é muito bom, galera. Pra cá no Brasil eu acho que não tem esse pão, não. É pão com linguiça, na verdade. Só que ele já é feito com a linguiça dentro, sabe, galera? Esse é feito com linguiça e queijo ainda. Aqui em Portugal eles gostam muito do pão com chouriço que falam. Porque o chouriço que em Portugal não é o chouriço com sangue. Chouriço é linguiça fumada. Aí eles fazem a massa do pão e já colocam o chouriço dentro da massa crua e já assam ele com o chouriço dentro. Mano, fica muito bom, galera. É sério, muito bom. Tem uns que, assim, eu gosto de todos, mano. Eu como qualquer um, mas tem uns que é ainda melhor, velho. Nós indo pra Iliceira tem uns grandão, assim, baratinho. Muito bom, velho. Esses do mercado ainda é pequenininho, sabe? Ainda é pequenininho esses do mercado. E é mais caro. A vovó acabou de me ligar e a vovó falou que ia te dar um presente. Tá bem? Chegar lá na fábrica e ligar pra minha mãe, que a minha mãe vai sair cá fora e vai dar um presente. Vai trazer um presente pra você, Karina. Será o que que é, hein? Ai, ai, ai. Eu também. Será que é chocolate? A vovó só sabe dar chocolate, né? É. Ixi, vovó, acho que é chocolate, hein? Karina já deu papo, fi. Chegamos. Agora é só não esperar a vovó. A vovó disse que vai trazer um presente. A vovó, a vovó, meu Deus do céu, a vovó vai vir nessa fábrica da mãe. Tá vindo? Tá vendo? Tá vendo? Ela tá passando atrás do caminhão, ó. Tá passando. Será que ela vai pra lá? Olha ali, Lula. Olha lá, Karina, tá trazendo um presente pra você. Mas aqui, sei lá, o que que é isso? Ah, eu vou dar uma pessoa pra dar? Pode. Karina, não veio não? Veio não. Ah, tudo daí? Mas o que que é isso, hein? Dá um abraço na vovó. Mas esse já não é ovo de Páscoa já não, né? A vovó tinha tanta saudade de você. Desembrulha. Veja agora de amarrar. Mas isso já é ovo de Páscoa já, Karina. A Natália tá aqui. E já vai querer comer tudo. Essa avó catava do outro lado ou não? Eu tava, mas já veio pra cá. Dá lol, Karina. Deixa eu ver. Vira pra cá. Eu tô com a aldinha. É pra você ir comer. Pra comer como assim? Cara, quer dizer, ui. Não, é da Páscoa, né? Hoje tem isso, não. E pra mim... Eu vou comer a hora que eu quiser. Não, ui. É igual a vó. Linda igual a vó. Legal. Linda igual a vó. Importante é que ela tem saúde. Importante é que tem saúde. Isso aí é pra ela, miminho. Pra ela. Eu vou comprar o dela. Miminho? Ainda vai comprar outro ainda. Tá, fi. Da Páscoa vem depois. E o meu, eu também quero ovo de Páscoa. A senhora é minha mãe ainda, né? Sim, depois. Ah, pois é. Tá? Isso aí você pode abrir. Quando chegar em casa, você abre. Agora no carro não só. É, chegar em casa. No carro não, porque no carro vai então na escola. Tipo, quando tem lá. É, em casa você abre. Aqui dentro. É, deixa aí. Então eu vou abrir na Páscoa, né? Não, não. Mamãe. Em casa, em casa. Você não sabe com a mamãe. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas com o meu futebol hermoso eu escolhi esse daqui. Que? Que? Qual que é? E como é que brinca disso? É de boneca. Eu tenho que falar alguma coisa? Olá, amiga. Olá. Como você está? Estou boa. Você está boa? Sim. Olha meus cabelos. Hoje eu fiz a minha unha, fui no manicure, no pedicure. Olha aqui meu rabo. Nossa, que rabo grande você tem. Olha aqui minhas mechas que tem. Nossa, que mechas lindas que você tem. E hoje não dá para a gente ir no parque. Ontem a gente combinou, mas não dá. Por quê? Você está de castiga, amiga? Seu pai te colocou de castiga? Não. Você não se comportou bem, né? Não. Eu pensei que a minha mãe está lavando por causa da mulher. E não deixa. Oxe, mulher. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas você vai esconder aqui? Fica lá no banheiro você, vai. O papai vai esconder o ovo. Vamos fazer um caça-ovo e vai ter o direito de abrir o ovo. Pode ir. Tem que encontrar o ovo para abrir ele, senão não come o ovo, não. Ah, não. Estou, filho. Estou. Eu já achou. Liberou para abrir, né? Já vai liberar para abrir o ovo, né? É muito bem, vovó. Eita, rasgou. Calma, deixa eu fazer mais aqui. Tira o dedo, menino. Por aí vai dar novo. Eu, eu, eu. Abre aqui perto aí para a galera ver. A galera quer ver você abrir nesse ovo. Será que é que vem nesse ovo da LOL? Vou pegar para a galera ver. Nossa, cuidado. Nossa, vem o quê? O que é isso? Uma caixinha, olha. Olha o chocolate cheiroso. O cheiro de chocolate é bom, hein? É uma caixinha. Pera a mamãe para abrir. Você consegue? Você vê? A coisa aqui está escutando. Eu acho que é uma pastilha. Uma pastilha? Sim. Essa aqui vem só pequenininho. Sim, não. Tem que abrir a caixinha direito, né, filha? Isso é um rolinho de alguma coisa, Karina. Isso é adesivos, Karina. Segura aqui, mamãe. Me vê aqui. Isso é adesivos. Você já está gravando. Olha só. É um rolo de adesivos. Tem que achar a ponta dele, ó. Está vendo? Aí você passa aqui pelo buraquinho aqui assim, ó. Vai fazer para você ver. E isso? Ó. Aí você tira aqui o adesivo. Cola. Quer colar um na sua testa? Vai vir aqui. Não, assim tudo não. Você tira um só de cada vez. Ah, então vai. Mas não vai estragar eles, Karina. É um de cada vez. Tem que tirar do primeiro lá, filha. Já tirou ele. Lá no meio. Isso. Você não vai colar todos de uma vez, né? E se você colar em vários lugares, não dá. Quando você quiser colar alguma coisa, um lugarzinho bonitinho, né? Cola um no celular da mamãe e vai ficar bonito. Você pode colar um no seu tablet. Não, na geladeira não. Oxi. Coitada da nossa geladeira. Porque esse é adesivo, né? Vem, mãe. Cala um só é velho. É, ainda colado. Vou colar lá no meu tablet. É, cola no seu tablet com alguma coisa. Vai, mãe. Põe o chocolate aqui para nós guardar esse chocolate. Mais um. Mais um. Eu tenho dois ovos, ó. Pois eu resolvo esse problema rapidinho, galera. Nossa, agora a Karina tem um tablet. Dá logo, galera. Olha isso aqui. Olha o que eu fiz. Ficou bonito, ó. Vem muito adesivo, galera. Vem, ó. Cadê? Vamos ver se tem a quantidade aqui. Vem muito, né? Não fala a quantidade. Não fala a quantidade, não. Mas é que vem um rolinho e bastante. 36. 36 adesivos. Vem. Bastante, ó. Já colou, já, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela colou bonitinha, ó. Deve ter um nome LOL no meio, aqui. Em cada canto. Caraca! Vem, neném, né? Pai, deixa eu fazer uma coisa. Fala. Eu vou lá, porque a minha filha está chorando. Sua filha está chorando? Se ela estiver magoada, eu vou ter que colocar um pedacinho desse daqui em um lugar que está magoado. Você já está procurando para colar os adesivos tudo, né? Porque tem que colocar. Falei, cara, não cola tudo no lugar só. Ela queria colar tudo, não está. Porque não cola tudo no lugar. Depois você quer colar alguns no lugar bonitinho, entendeu? Vem, galera. Vamos lá, galera. Então, tem negócio nela? Magoou. Ela está triste? Não, ela magoou. Está magoada? Sim. Eita. E agora, qual é o adesivo aqui na testa dela aqui? Ela vai ficar igual uma árabe, igual a Jade. Para, para! Garela, a Karina falou que quer mostrar uma experiência a vocês. Vambora, você acha que papai quer finalizar o vídeo. Qual a experiência? Mamãe, qual a experiência Karina quer mostrar? Qual é a experiência? Qual é a experiência? Qual é a experiência? Qual é a experiência? Amarelo. Sim. Um azul. Sim. Deixa eu fazer aqui. Está fazendo pipoca lá no micro-ondas. Olha aqui, Karina. Karina. Olha aqui. Muito bom. Isso é azul. E isso é... Ah, meu Deus! Muda de cor? Dá verde. Dá verde. Você viu, mulher? Você viu, Karina? Ela misturou azul e amarelo e deu verde. Deixa eu te mostrar, mãe. Deu verde? Karina, olha aqui de novo. Mas olha pra aqui. Você aprendeu isso hoje? Olha, vai fazer pra você ver, mamãe. Eu vou ver. Você vai ver. Mamãe, presta atenção aqui. Desliga o telefone. A galera está vendo aí que você não dá atenção pra sua filha. Pera aí. Ainda bota ele... Azul. Olha aqui, Karina. Azul. Sim. Com amarelo. Dá verde, mulher! Nós temos um pequeno... Também eu sabia que essa cabeça desse tamanho era pra alguma coisa. Tem um cérebro dentro desse cabeção, mano do céu! Eis a questão. Ei, hoje há uma professora... Leu uma história do aguzinho. Oi, hoje há uma professora... Contou a história do aguzinho e do amarelinho. Olha lá. Você viu, mulher? Parece um bolo de caneta, moleque doido. Segura aqui, mulher. Câmera aqui. Pela madrugada. Pera, Karina. Meu Deus. Já sei, galera. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é pip... Meu Deus. Galera, só com água. Pipoquinha natureba. Cadê uma vasilha aqui? Ah, mulher, que doido. Vamos aqui. Calma, Karina. Calma que está quente. Não gosta disso aqui, não. Tem que tirar a película daqui, né? O cheiro da pipoca. Bem minha mãe falou que cheira. Cheiro o quê? Cheiro ruim. Pipoca cheira ruim. Queimou embaixo, velho. Ah, pode. E ficou muito tempo. Queimou o gulho. Tira essa. Sim, tem que tirar essa que está queimada aqui. Ai, está quente para a cacanta. Só queimou ou não só? Um pouquinho aqui. Foi essa que cheirou mal? Foi essa também. Galera. Uma ou outra só. Galera. Só não tem gosto de nada. Tem que botar um pouquinho de sal aqui. Alguma coisa para comer, sabe? Não, galera. Ficou bem da onda. Obrigado.